E aí galera, tudo bem? De volta com o meu canal Bonsaia Amador aí. Vou passar pra vocês uma dica rapidinha aí de como fazer o nosso churume, certo? Vou mostrar pra vocês como é que é o processo aí, onde eu faço o meu churume aí, pra vocês fazerem em casa, pra vocês verem que é bem prático aí, não tem complicação. E vou mostrar como aplica também nas nossas plantas aí, certo? Acompanhe o vídeo aí, que essa dica é muito boa e interessante pra quem faz bonsai, pra quem tem planta aí, não é só pra quem faz bonsai, isso serve pra qualquer planta aí, certo? Então acompanhe o vídeo aí, vamos ver como é que funciona a aplicação do churume aí, e como se faz o churume, certo? Acompanhe o canal, põe da vinheta aí. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço aqui o meu churume. Aqui é a minha composteira, vocês podem ver aqui, pode ser qualquer tipo de balde, de pote, certo? Vocês podem ver aqui embaixo, aqui eu tenho a minha torneira aqui, isso aqui é um filtro antigo que eu tinha aí, que eu não usava mais, e desse filtro eu fiz a minha composteira, certo? Aí tá, vocês podem até comprar aí, né, em algum supermercado, algum lugar, você tem conta desses filtros aí de plástico, você pode fazer em casa. Depois se quiser pintar aqui também, eu pinto aqui pra ficar escuro, que é melhor, né? Pra os micro-organismos trabalhar melhor, que eles ficam ali dentro, ali, né? E isso aí, aí aqui dentro você bota aqui todos os alimentos, o resto de alimentos, né, que você tem em casa. Isso aqui, só procure não botar alimentos ácidos, né? Cascas de laranja, apacaxi, essas coisas assim, não é muito bom. Pode botar, não tem muita influência, mas eu não gosto muito, certo? Ele influencia um pouquinho, muito pouco. Ele é um alimento ácido, né? Bota só alimentos que não são ácidos, aqui dentro. Depois aqui você vai recolher, né, a sua... Que aqui está aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui o churume. Você recolhe o churume dali, né? Ele vai, ele, os micro-organismos vão trabalhar aqui dentro, vão trabalhar aqui dentro. Aqui embaixo, aqui é coado, né? Aqui tem, eu tenho aqui carvão, eu tenho aqui uma telinha pra não passar os alimentos, né? Só passa o líquido mesmo do que é o churume que a gente quer. A idealização aqui é pegar o churume, né? Esse adubo aqui é muito rico. Um adubo natural, não tem perigo pras plantas. Então ele vai, o churume vai cair aqui, né? E você recolhe assim, ó. Recolhe numa garrafinha assim e vai guardando, vai armazenando e pra você usar nas suas plantas. Eu vou ver se eu consigo coletar alguma coisa aqui. Eu tinha acabado de coletar já. Vou tentar coletar alguma coisa aqui. Tá? Vamos ver se a gente consegue aqui. Ó. Ele vai, ó. Tem, nós temos alguma coisa ali, ó. Tá vendo ali, ó? Então ele vai sair aqui. Já tem um pouquinho, né? Isso que eu coletei há pouco tempo. Você recolhe o seu churume aqui dentro. Certo? Só pra fazer a demonstração. Aí. Não mostrar muita propaganda aqui, que não é a nossa intenção, né? Aí o que que você vai fazer? Agora eu vou mostrar pra vocês como aplicar, né? Qual a porcentagem que você bota na água. Você não vai botar ali direto, né? Ele não faz mal assim, mas não é bom. Então eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho aqui já a minha garrafinha aqui já, né? Vamos girar aqui. Não tem a porcentagem certa assim, entendeu, pessoal? É... Vai botando o que você achar assim. Então ele é bem forte, né? Ele é bem forte, então você não precisa botar muito. Eu botei aqui, ó. Os dois dedinhos numa garrafinha dessa aqui. Dá pra... Dá pra... Dois litros d'água. Um litro e duzentos, mais ou menos. A dois litros d'água. Certo? Aí agora eu vou estar mostrando pra vocês... Como a gente botar nas plantas aí. Você pode botar nas suas mudas, nas suas bonsai. Essa minha área aqui eu não tenho bonsai. Eu tenho mais a minha... Meus pré-bonsai, né? Eu já tô trabalhando eles aqui. E minha... E minhas mudas aqui. Aqui eu tenho várias mudas, né? Vou botar... Você pode aplicar, por exemplo, direto, né? Dá uma mexidinha assim. Pode aplicar direto aqui, ó. Ó. Direto. E a gente vai molhando... Molhando nossas plantas aí. Certo? Não tem... Não tem mistério aí. Ó. Não tem nenhum mistério. Ó. E você pode estar molhando direto nas folhas. Fazer um... O adubo folhear, ó. Tá vendo? O adubinho folhear. Ó. Não tem problema nenhum. Não faz mal a planta. Não faz nada. Não tem perigo. Certo? Então é isso aí, galera. Queria mostrar pra vocês aí. Certo? Se eu ajudei aí... Deixa nos comentários aí. Deixa o joinha pra ajudar o canal aí. Pra dar uma força aqui. Né? E... Se inscreva aí, quem não é inscrito aí. Se tem alguma dúvida, é só perguntar aí sobre o churume. Alguma coisa aí. Eu respondo, certo? Se quiser que eu mostre mais como fazer o churume mais detalhado, é só deixar nos comentários. Agradeço a presença de vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado. O churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado, é só perguntar aí sobre o churume mais detalhado. Tchau, tchau.